Hoje eu tive uma ideia pra poder trollar o meu amigo, só que eu vou precisar de ajuda. Henrique, chega aí. Bom dia, preciso da sua ajuda. Oi, Thaís. Tá bem bom, mas tomara que eu não seja comigo. Chega aí, chega aí, você também. Eu posso falar aí. Vem aqui, calvezinho. Olha aqui, cara. Tá dormindo aí. Estamos todos nós aqui, tá faltando alguém? Tá, ué. Tá. Quem? O Hélio. O Hélio, tá dormindo. Ah, que ele é uma preguiça, né? É porque ele é o líder. É. Ele não tá dormindo. Só porque ele acha que ele é o líder dessa temporada, ele pode dormir até tarde? Não. O que que vamos fazer? Tô pensando da gente. Ele tem um sono pesado pra caramba, né, cara? Ele tava roncando na hora que eu desci. Pensei da gente tentar passar uma maquiagem nele, pintar a unha dele, alguma coisa. O que que vocês acham? Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos. Eu ia ficar doido com vocês. Você tem maquiagem aí, Thaís? Eu tenho a bolsa de necessário, tem batom, tem pó, tem... Acho que dá pra fazer alguma coisa nele. Ah, deve dar. Dá. Dá assim. Vamos tentar maquiar ele e vamos ver se a gente consegue pular ele, fechou? Ele é o líder, mas ele não vai dormir até tarde. Fechou? Nós pintar ele, deixar ele lá à vontade, nós descer pra cá, pra baixo, aí quando ele acordar aqui, ele vem pra cá. Que verdade! A risada dele, vocês estão rindo de quê? Vocês estão rindo de quê? É verdade, a ideia é boa. A ideia é boa. A gente não conta pra ele. É, vamos ver se a gente vai conseguir maquiar ele, né? Mas consegue, ele dorme demais, ó. Então bora lá. Eu vou olhar pro espelho lá. É, tem um espelho aqui. Então, na hora que a gente for ficar dando risada, tal, que ele vinha aqui, aí. O que é que vocês estão rindo? Olha no espelho, vai mandar ele lá no espelho. Ele vai correr no espelho, ele vai correr no espelho. Não, mas tem que pegar ele antes dele entrar no banheiro pra escovar a dente. É, ainda chama ele. Ô, Elid, peraí, tem que eu falar uma coisa com você. É verdade. Ele tomou um banho aqui, né? Então as coisas dele estão aqui. Então bora lá, galera. Vamos lá. Você ajuda eu, Henrique? Bora, gente. Então bora. Bora, bora. Henrique. Ué. Filma aqui que eu vou tentar maquiar ele. Pode deixar, pode deixar. Galera. Tô com umas maquiagens da Thaís. Vamos ver se vai dar certo. Vai, vai, cara. Ele tem um sono muito pesado. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. É de passar assim, ó. Eu acho que é de passar na sobrancelha. Nossa. Vamos ver se vai dar certo. 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 O que é isso? Tch, 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 tch Caraca, velho Caralho, não, não, Pedro Você é louco, velho Desce até aberto aqui Vai entrar bastante vento É pra fazer frio, pode sacudar um Vem, Cauê, vem pra cá Não vim Galera do céu Ele dorme que nem uma pedra, filho Uai, eu achei que ele ia acordar, velho Mas ele dorme demais, velho Como não pode, velho O cara desse tá morto Ah, não vou falar não Porque também quando eu tô cansado Você também dorme, tá? Você dorme pra caramba Galera, deu certo Agora, na hora que ele descer Se ele for lá, ele tem que descer Se ele descer A gente consegue filmar ele Taís, fiz uma armadilha No rosto dele lá Ficou legal Vamos ficar de boa Na hora que a gente vê ele descendo, a gente já Já chama ele logo aqui É Agora a gente vai esperar ele acordar sozinho, galera E depois a gente Pega e começa a filmar pra vocês Será que é ele? Não sei Ele acordou Olha lá Galera Ele acordou Vamos dar risada, tá? Vamos dar risada, tá? Ficou feio Nossa Nossa senhora Acho que ele tá descendo Acho que ele tá descendo Ele tá descendo Ai, dois minutos Coisa feio Rapaz, velho Você dorme demais, velho Nós já saiu, já voltou E você dormindo, velho Você é louco? Você tá fazendo palhaço Você é ridícula Uma hora dessa Dormindo Vamos tomar banho Tomar banho? Que hora que é? Rapaz, se eu fosse você não ia tomar banho não, velho Tá faltando água É hora de você tomar vergonha na cara Tem água não, velho Nossa, velho Tem café? Tem café aí? Senta aqui Vamos trocar a ideia Senta aqui Eu quero falar uma coisa contigo Tem café não, rapaz Tem café não, rapaz Tem café não, rapaz Muito feio Ô, filho, chega aí Eu quero falar contigo, rapaz Ah, não acordou Isso não é hora, não Rapaz Nossa, ele vai beber as coisas sem escovar dentro É, porra É, tá bem Já vou escovar o dente Já, sim Mas você tá bebendo coisa, hein? Que nojo Tem que escovar o dente primeiro Acordar Chega aí Ai, meu Deus do céu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Chega, vem aqui um pouquinho Gostou ruim essa copa Vai escovar esse dente aí, vai, vai escovar esse dente Tá tudo sujo, tá nojento Vai escovar os dentes, vai Você pegou o copo sujo ali, ó A Thaís, ó, acho que eu peguei na Thaís, cheio de batom Marcado aqui, né? Batom, eu nem usei batom, ó Eu acho que foi, que a gente não usa É, a gente não usa assim É, usa assim, usa assim Deve ser a Thaís mesmo Que eu não Vai, Fih, vai se arrumar pra nós começar as gravações Você já tá atrasado, véi Vai ser a líder, não, Fih Não é porque você é líder, você vai acordar a hora que você quer, não É, porque você acha que tá na liderança aí Pode fazer o que quer, hoje é só ter que fazer as coisas, rapaz Olha que cara porco, véi Meu Deus Rapaz do céu Escova os dentes primeiro, rapaz Ah, véi O que aconteceu com você? O que você veio? Nossa, a noitada foi boa, Elton Tá empalhaçado, né? Tá com cara de empalhaçada mesmo Tá empalhaçado, né? Tá com cara de empalhaçada Olha a noitada, Elton A live foi boa, temer Olha, até meu cabelo O que você fez aí? Pela sua cara, a noite foi boa Filha da mãe, pra mentirar isso Hã? Tira o que? Você tá lascado, tá? Eu? Foi você ou foi você? Não, eu Tá achando que você é doida? Eu não sei o que foi É, nós tínhamos saído Cheguei na estrada, rapaz Quem que foi? Foi ninguém não Ó, você saiu de noite O Henrique disse que você saiu de noite Sai, você voltou assim Você voltou assim Quem que foi? Sai, saiu Saiu de noite Saiu de noite Tô vendo ele falando no celular Vem me buscar Eu tô a gente não sei de onde Eu escutei O Henrique disse que escutou você saindo de noite Pô, rapaz, eu tô falando Não Tá fudido, tá? Tá lascado isso Vai falar quem que foi ou eu vou ter que trollar os dois? Ah... Tu vai falar quem foi, não? É... Você tem que descobrir quem foi, pai Quem dos dois foi? Não, você tem que trollar o que ele fez com você, né? É, os dois Vai! É Vai ter troco isso aí, tá? Vai ter troco, tá? Só dá uma olhadinha aqui, ó Não vai sair isso aqui, velho Com água não vai sair isso aqui É, ficou da hora Se eu fosse você eu não tirar a casa É, nasce meu, velho Quanto é que ela ficou? Rapaz Ele ficou pistando Olha só, hein É isso que dá dormir até a tarde Não, você tá fudido É agora de troco, meu Você vai dormir Uma hora você vai dormir Eu durmo Eu durmo, mas eu... Eu acordo fácil Vocês dois e não tem taíso Galera, é isso aí, ó Dormiu até a tarde Fih Vai trolar mesmo Aliás, no like aí, ó Se inscreve no canal Mano Ele ficou pistando Ficou pistando Ficou pistando Ficou bravo Ah, mas isso aí Dormiu até a tarde É trollado É trollado Tchau Tchau Tchau